Fala galera, e aí, beleza? Bom galera, devido a repercussão desse vídeo que eu postei a respeito da minha opinião no caso do Clebinho, que foi preso, né, agora de manhã, dia 21, né, do 3, eu me achei no direito de gravar mais um vídeo pra poder falar a respeito do sistema de rifa, tá pessoal? A questão da ilegalidade ou a legalidade da rifa, né, eu tô com um artigo aqui aberto, na verdade é uma reportagem, e eu vou ler aqui junto com vocês aqui, e pra aqueles que, né, muita gente botou nos comentários, ah, deve ter mais alguma coisa, a polícia não ia dar morte errado, ah, a polícia não ia lá à toa, ah, não sei o que, cara, todos os artigos que eu estou lendo aqui, já li vários aqui galera, nenhum deles fala que o Clebinho, ou que os envolvidos, no caso da Estil Dub aí, tá envolvido com qualquer outro crime, a não ser dessa contravenção penal que é realizar a rifa sem autorização do governo, tá? Então tem gente falando que tem boato de roubo de carga, boato de não sei o que, cara, pra mim, boato é mentira, até que se prova o contrário, boato é fofoca, aí eu não vou discutir fofoca, a gente vai discutir fatos aqui, beleza? Então vamos ver juntos aqui. Bom galera, a gente tá com um artigozinho aqui, ó, Sorteio e rifas, entenda promoções realizadas e influências podem ser ilegais, certo? Aqui que eu acho que tá o maior problema, pessoal, que é aqui, ó, aqui tem a foto do Clebinho com os carros dele, pá, né, a questão, né, Clebinho ficou conhecido como Clebinho, pessoas, parará, parará, investigado, afirmação, sorteio realizado por influência, sem autorização do governo federal, estimula o jogo de azar, por isso, são ações irregulares, mas a Caixa Comunica pode fazer, né, pega a cena, né, loteria federal, loteria esportiva, pode, né? Mas tudo bem, vamos lá. Aí aqui, ó, vamos aqui às regras, galera, olha isso aqui. Para obter autorização é preciso enviar um pedido ao sistema de controle de promoções comercial de 40 a 120 dias antes da promoção. Galera, você acha que esse tipo de regra aqui viabiliza qualquer sorteio realizado no Brasil? Seja sincero, o volume de sorteio, o volume de gente fazendo sorteio, você acha mesmo que o órgão vai conseguir processar todos os sorteios nessa área de 40 a 120 dias, pessoal? É brincadeira um negócio desse, né? Então, ou seja, isso aqui foi feito para realmente as pessoas não fazerem ou fazer de forma ilegal, pessoal. Isso é um fato, certo? Então, vamos lá. Dessa forma, pessoas físicas não podem realizar promoção comercial. Beleza. É característico como uma contravenção penal, né? Também precisa de autorização de sorteios considerados filantrópicos. Né? Tá aqui. O Ministério da Economia aponta que concursos exclusivamente culturais, recreativos, artigos e esportivos não precisam de autorização. Mas aí, no caso aqui, é concurso, né? Então, por exemplo, é premiação de talentos, tal, né? É a questão de evento esportivo, tudo mais. Então, ou seja, se fosse alguma coisa relacionada ao esporte, vamos para o automobilismo. Talvez não enquadrar ali aqui, num artigo, não seria uma contravenção penal. Certo, pessoal? Aí tem as proibições aqui. É proibida também a distribuição e conversão de prêmios em dinheiro. Né? Estimular jogo de azar. É como eu já falei, né? Loteria esportiva, megacena e tal. Tudo que o governo faz pode, né? Mas como uma pessoa física, uma pessoa jurídica, não pode fazer. Né? Então, ou seja, isso aqui entra no campo moral, tá, pessoal? Não só no campo das leis. Dizer o seguinte. Ah, não é crime e pronto. Beleza. É crime porque tá na lei. Mas a lei pode ser mudada. Porque se o governo pratica essa tal ação, por que que a lei não pode ser mudada? Isso aqui envolve, vamos dizer assim, manifesto da sociedade civil. Se a sociedade se movimentar em prol, pressionar deputados, senadores, representar a classe política para que isso aqui seja mudado, isso aqui pode ser mudado. Certo? Aí tem aqui. Acarretem no alinjamento de empresas concorrentes. Promovor o fator deseducativo da infância e da adolescência. Então, ou seja, aqui um bocado de blá-blá-bá que, no caso, você tem que ler e se adequar, né? Vincular a distribuição de prêmios ao resultado da loteria esportiva. Então, ou seja, né? Ou seja, o negócio foi feito, galera, para ninguém fazer. Isso é fato. Entendeu? Ou para a galera fazer de forma ilegal. Aí tem a taxa de fiscalização, né? Solista a autorização. A empresa deve realizar o pagamento da taxa de fiscalização. E, claro, né? A taxa tem que ser, vamos dizer assim, antes da análise, né? Então, seja, os caras querem arrecadar o dinheiro antes do sorteio rolar. Então, tem aqui as taxas. Prêmio. Vamos lá. Prêmio acima de um milhão em tararau. Taxa de 66 mil. Agora eu te pergunto. Se o negócio fosse eficiente, galera, você acha mesmo que uma pessoa que faz o sorteio de um carro, por exemplo, que tem um valor agregado de 200 a 300 mil reais, por exemplo. Você acha mesmo que uma pessoa dessa se importaria de pagar uma taxa de 66 mil reais? Eu acredito que não, galera. Entendeu? Porque o lucro é alto. E ninguém está questionando a questão do lucro aqui. O lucro, realmente, quem mexe com o Rifa é alto. Dá para deixar pessoas milionárias. Entendeu? Agora, é uma coisa que dá trabalho porque, assim, os carros, galera, os carros são customizados. Os carros são levados em lojas. O projeto pode dar errado. O projeto pode demorar. Pode faltar peça. Pode quebrar uma peça. Pode quebrar um componente. Então, ou seja, tem todo um trabalho feito no carro antes dele ser sorteado, antes dele ser rifado, né? Aí tem as penalidades. Caçação de autorização, proibição de realização de distribuição gratuita de prêmio, né? Quem já participou de sorteio gratuito da Estilo Dub? Dos gratuitos eu já participei. Eu nunca cheguei a comprar a Rifa, mas já cheguei a participar dos sorteios gratuitos. Né? Então, é isso, galera. Acho que aqui é o finalzinho do artigo aqui, né? Mas é isso, galera. Até agora eu não ouvi nada falando de crime. Ah, não. Mexeu com roubo. Ou mexeu com roubo de carga. Ou outra coisa. Não, galera. É a Rifa. E a questão de pegar o dinheiro da Rifa e investir em empresas, né? Que ele tem empresas de evento. Ele faz evento, entendeu? O Clebinho não tem empresa de fachada, galera. Ele faz evento. Quem aqui de Brasília sabe. Eu já participei de eventos, né? De campeonato de som, de exposição de carro rebaixado, entendeu? Que tem, sim, investimento de empresa de publicidade no Clebinho, entendeu? Então, ou seja, a questão mesmo é das rifas. E aí ele vai ter que responder com relação a isso aí. Ninguém tá questionando ele de responder ou não responder, galera. Ele vai responder. Mas, poxa, pegar os carros do cara em casa, entendeu? Botar cada policial pra dirigir cada um. Pra levar lá pra pátio, entendeu? Botar cinco policial pra algemar o cara. Como se o cara fosse um bandido. Tivesse arma. Ou se fosse a ameaça pra sociedade. E da forma que foi, galera. Me desculpa, mas eu não concordo que isso seja legal. Beleza? Não tem nada que me convença que isso aí seja algo correto. Entendeu? Pra mim isso aí não é correto. Beleza? Independente da opinião. Se você gosta do cara ou não gosta do cara. Isso aí é indiferente, galera. Porque se você, por exemplo. Vamos supor que uma pessoa vai casar. O casamento da pessoa é 50 mil reais. Aí você faz uma rifa de uma viagem, de uma televisão. E você ganha três, quatro vezes mais aquele valor. De rifa. E você paga seu casamento. Se porventura você sonegar um imposto. Entre aspas, né? Vamos supor. Você não paga o imposto daquele lucro, daquela rifa. Mas você vai lá e paga o seu casamento. Que querendo ou não, quando você vai lá e paga o seu casamento. Você também tá pagando imposto. Você tá pagando empresa. Tem nota fiscal e tudo mais. Imposto indireto. Então quer dizer que você tem que ser preso dentro de um camburão? As pessoas podem ir na tua casa e te algemar e te levar preso? Porque você fez uma rifa e você, sei lá, lucrou 10, 15 mil reais pra poder financiar o seu casamento. Você acha que você merece ser preso? Entendeu? Então, ou seja, galera. Vamos analisar com calma as informações e os fatos. E vamos dar opiniões coerentes com aquilo que é a realidade. Beleza? Beleza. O cara ficou milionário. Beleza, galera. Mérito dele. Mérito de ter participado de eventos desde moleque. Entendeu? Mérito dele ter conseguido os seguidores. Mérito porque o cara tem um carisma. Ele tem bom gosto pra montar os carros. Ele tem bom gosto pra montar os projetos. Entendeu? Mérito porque ele conseguiu fazer as pessoas acreditarem no projeto. Entendeu? De ir lá e comprar as rifas e participar. Mérito daqueles que ganharam. Você pode procurar no YouTube aí. Tem vários canais aí de dinheiro que ganhou o carro. Por exemplo, aqui ó. Vamos aqui, ó. Vamos longe não. Vamos aqui, ó. Botar aqui, ó. Eu vi esse vídeo essa semana, galera. Aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Montando. Vou botar aqui até Monstrana. O cara abriu um canal aqui, ó. Monstrana. Epa. Estilo dub aqui, ó. Monstrana de estilo dub. Aí tem aqui, ó. Vlog na Montana, pá. Cadê? Eu vi esse vídeo. Quer ver? Pá. SBT News. Cara, muita gente falando do assunto. Deixa eu ver aqui. Cara, eu vi esse vídeo. Aqui, ó. Loucaz falando. Entendeu? O cara até tentou comprar o carro do cara. Lá de Minas, o cara. Aí teve um cara dizendo. Ah, só tem vencedor dessa rifa no Goiás. Não, cara. Tem outros lugares também. É porque o canal do cara é pequenininho ainda, galera. Não tá aparecendo na pesquisa aqui. Mas deixa eu... Vou achar esse canal. O que eu vi esse vídeo tem pouquinho tempo, cara. Deixa eu ver. Aqui, ó. Mostrando a RS aqui, ó. Aqui, ó. O canal do cara aqui, ó. Esse aqui foi um dos ganhadores da... Olha lá. Quatro mil e poucos inscritos, ó. Entendeu? Você acha que isso aqui não mudou a realidade desse cara, velho? Mudou a realidade desse cara, pô. Aqui os shortzinhos fazendo o vídeo do carro, ó. Entendeu? Aí os vídeos. Entendeu? Então, ou seja, aqui, ó. 59 mil visualizações. 22 mil. 6 mil. 1.800. Então, ou seja. Isso aqui mudou a vida de alguém, cara. Então, ou seja. Dizer, ah, não. Não funciona. Cara, funciona. É só você pesquisar. Entendeu? Então, antes de cair em boatos aí, pesquisa. Corre atrás das informações que vocês vão ver com relação a essa questão. Beleza? Então, tamo junto. E até os próximos vídeos aí. Tchau. 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 Obrigado.